Não quero! Gol 16 Fórmula Turbo, este caro é muito bom! Gol do Sérgio, estou te vendendo o gol do cara aqui. Gol do Sérgio está ali afora. Mangueira da tuba de aspiração do Turbo aqui, do meu Turbo, tem na internet, está até barata, por incrível que pareça, ninguém compra todas lá, a gente vai vender bem caro. Original, vem com a braçadeira, vem com a capinha só soltar na hora que instalar lá. Isso aqui, todos os meu Turbo que eu já peguei, está ruim, deteriora a mangueira e dá falsa entrada de ar. O ar que passou pela MAF foi lido e aqui aspira ar por fora e dá erro na injeção do carro. Então, vale a pena trocar, o Sérgio tem que trocar dele. Eu mostrei o carro do Sérgio com a embreagem, está uma mangueira bem aqui, uma gambiarra que ele fez. Ele está aqui do meu lado, caradinho, fala nem um, fala nem um, vai aonde essa mangueira? Vai lá na aspiração de ar ali na tuba no intake, o pessoal gosta de falar inglês aí, intake, let downpipe, Shutter Slipers, pega ali e vai na boca da turbina aqui embaixo, onde está a luz aí, perto da sonda, sonda e sessão de oxigênio, sonda lambida, é lambida, eu já vi a gente falando lamina ou lambida, não é lambida, é lambida. Está aí e vai melhorar o carro do Tony aqui. Mandou trocar o óleo e o filtro, o filtro fica ali dentro, o filtro desse carro é chato pra caramba pra trocar por baixo, mete a mão no motor frio. Quer que troque também o óleo da direção hidráulica e quer que troque o óleo do, o fluido do freio, mas eu não vou trocar o fluido do freio, porque esse fluido do freio aqui é novo, que eu me lembro, e não tem nada de errado com ele. Vou testar o gol do Tony aí, ele reclamou que estava com um problema no freio e a mangueira do servo freio, eu vou mostrar depois, estava com um pequeno furinho e aí eu substituí ela, o freio está bem bom, bem, 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 bem freio de gol mesmo, você vacila de pisar errado aí, dá uma mergulhada, tá bom, a turbina está enchendo, eu vou ouvir, troquei óleo e filtro também, ele pediu pra trocar o fluido da direção hidráulica, troquei, joguei fora o velho e o novo, pediu pra ver o barulho de enrolamento das rodas, não tem, não tem dianteira nem traseira, ele está com barulho de enrolamento de câmbio, ó, dá pra ouvir o fundo, não está tão alto como naquele da Paraty que eu mostrei, tanto a minha Paraty como a Paraty do David, inclusive o David até vendeu o Paraty, mas tem um barulho de câmbio, mesmo o carro suspenso lá, eu funciono o carro, boto em marcha ali, quinta marcha, e dá pra ouvir o câmbio fazendo ruído, é um barulho de câmbio de Gol 1000 que não é particular do turbo aí, tá, um barulho normal também, quando muito rodado, o câmbio faz esse barulho normal, ele vai acentuando, geralmente é pinhão em coroa ali, diferencial, a parte diferencial do carro aí, pinhão em coroa são situadas ali na caixa satélite e fazem a multiplicação do giro aí, pra poder ter uma faixa de ganho do motor em relação à roda aí, é, então o barulho é esse, foi o que ele pediu pra ver, ele pediu pra ver o marcador do tanque aqui que está estranho, eu vou abrir e olhar pra testar se a boia está funcionando, se as trilhas estão retas, estão todas por dentro, a mangueira do servo freio trocada por essa aqui ó, ela estava com pequenos furinhos, pequeno, bem pequeno mesmo, só dava pra ver examinando na funda, e aí certamente estava trazendo um problema na, na, na frenagem, tá aí, o motor, a mangueira que foi trocada foi essa mangueira aqui ó, tá lá pra baixo, né, eu mexei aqui na direção hidráulica, falei, joguei fora o líquido velho, botei o fluido novo, circulei, pra trocar, circulei pra limpar né, e ele queria que mexesse no fluido de freio, o fluido de freio não tá velho, porque foi trocado pouco tempo o fluido de freio, lembro que eu limpei esse sistema todo, então foi só a mesma mangueira do servo freio, o hidrováculo, essa mangueira faz o que? O motor suga, o vácuo do motor, na fase aspirada, suga esse, esse, esse sistema aí, que é pra ajudar na pressão do freio, pra ajudar na frenagem, tá aí, tampa no lugar, 175, só lembrando aqui, lembrar que essa válvula de altitude aqui não tem mangueira, tá, pro pessoal que, que me pergunta, a máfia desse carro, alguém me perguntou aí, elas são, 5 pinos, são 5 pinos, mas são 4 fios, o fio 1 não usa, porque o fio 1 seria, pra, pra ler temperatura, quem me perguntou aí também, que, que cortou o chicote da máfia aí, de algum carro aí, e não sabe as coisas dos fios, tão aí ó, tá aí os fios, tá, tá aí, esse aqui é um preto com a, com a lista verde, é um verde, é um verde, é um vermelho com essa amarela, e um outro preto, vou fazer um vídeo, é, trocando o chicote da Paraty do Sérgio, dessa, dessa, máfia aí, e eu vou, mostrar mais detalhado, de, demais que o cara, que o dono pediu foi isso aí, os rolamentos foram testados, não tem rolamento ruim aí, como eu falei, só o rolamento do câmbio que tá ruim, ele quer que veja só o sensor do tanque ali que eu vou olhar, e, salvo engano, é isso aí, ó, sensor de nível do, 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 aqui, o, o Tony falou que tá funcionando errado, ó, tá, botei no máximo aqui, ó lá no painel, ó, ele cola lá em cima, ó, agora parou, né, já, será que é porque eu tava mexendo com a mão, que ele tava atenuando, vou botar pro meio do tanque mais ou menos aqui, então, ó, ó lá, e agora, no, no mínimo, na reserva, vai acender a reserva lá, acendeu, não? acendeu, vou voltar pro meio do tanque, ele tá dando uma atenuaçãozinha, né, tu viu? vou botar pro máximo agora, e vou soltar a mão, tá no máximo já, ó, aqui, ó, tá no máximo aí, lá pra cima, ele tá dando uma atenuação aí, ó, ou, ou, esse sensor de nível que tá ruim, ou é elétrica do carro, tá vendo, que agora ele tá dando, aqui tá topado no máximo aqui, ele tá dando isso aí, ó, tá no máximo de nível, é, então pode ser esse aí, que ele falou que o carro tá entrando na reserva, sem tá na reserva, ou o sensor tá ruim, já tá, já tá fraca a resistência dele aí, ou é aterramento desse carro, eu acho mais que pode ser o sensor, ó, que quando eu aperto aqui, ele vai, ó, ah, é, é, é a pastilha então dele, que tá baixa, tá gasto, ó lá, tá vendo, ele vai descer, eu vou e mexo aqui, segura ele pra, força ele pra fora, aqui, ele para, então essas sapatinhas aqui, ó, que dá o contato ali, que tá, atenuado ali, o Sérgio não deu uma batona aí pra contato aqui, ó, 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 ó,